E aí pessoal do canal Jaciara Guiar Perfumes, como vão vocês? Espero que todos estejam muito bem. Hoje eu tô aqui trazendo uma novidade no canal, é a primeira vez que eu vou falar de uma nova casa de contratipos que não tem muito tempo que tá aí no mercado brasileiro, que é a JA Essence de la Vie. Chegaram pra mim dois contratipos dessa casa que eu gostei bastante e foram eles, o contratipo do Sauvage e o contratipo do Fleur do Male de Jean Paul Gaultier. Eu gostei bastante, resolvi trazer aqui no canal pra vocês uma resenha comparativa em primeira mão do perfume Fleur do Male da casa Jean Paul Gaultier. Antes eu quero apresentar pra vocês a caixinha, eu gostei bastante gente da apresentação, olha, vou mostrar pra vocês como que é bonito, olha a apresentação deles, tá vendo? É uma caixinha que o perfume vem muito bem acondicionado, aqui o logo da casa, JA, tá? Aqui tem mais informações, aqui também, ó, Instagram deles. Eu achei que o perfume vem muito bem acondicionado, tá vendo? Nessa caixinha tá escrito aqui, tem que sentir pra fazer sentido. E realmente os perfumes me agradaram demais, eu sempre falo pra vocês que quando um perfume vem bem acondicionado, eu gosto de mostrar a embalagem, gosto de mostrar o frasco, tá? A inspiração deles vem sempre escrita aqui, ó, na parte de trás, tá? Não tem numeração ou outro nome não, tá? Como esse aqui é do Fleur do Male, já vem escrito aqui, ó, Fleur do Male. Tá vendo? Um frasco de 50ml, os perfumes deles são na concentração ou de parfum, então eu achei bem legal, são perfumes que fixaram bastante na minha pele, tiveram realmente excelente desempenho e eu vim trazer pra vocês a resenha comparativa do perfume Fleur do Male. Antes de começar a falar da resenha do perfume propriamente em si, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito no nosso canal, pra clicar aí embaixo no botão inscrever-se, ativa o sininho pra receber todas as notificações, assim você não perde nenhum novo vídeo aqui do nosso canal e me segue também no Instagram. No Instagram a gente bate bastante papo a respeito do universo da perfumaria, eu falo pra vocês o perfume que eu tô usando, eu sempre posto lá, tá? E também as chegadas do dia, então esse perfume aqui eu já tinha postado lá, que ele já havia chegado pra mim. Então sem mais delongas, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou contar tudo pra vocês. Se parecem, não se parecem, fica comigo até o final do vídeo. O perfume Fleur do Male Jean Paul Gaultier, tá vendo esse frasco branco, né? Seguindo o corpinho aí da linha. É um perfume de 2007, classificado aí como um aromático fougere, realmente ele é assim, tá? É classificado como um perfume masculino, mas eu como gosto dos perfumes masculinos, acho até esse aqui bem compartilhável. Eu já conhecia esse perfume através de um decam, tá? Eu já tinha comprado um decam há muito tempo atrás pra eu poder conhecer, porém esse perfume foi descontinuado, não sei se vocês sabem, é um perfume muito difícil de se adquirir hoje em dia, e quando a gente acha, assim, um frasco igual esse aqui de 75ml, sinceramente a gente vê por mais de mil reais, tá? E eu realmente não tinha conhecido nenhum contratipo que merecesse até uma resenha pra poder falar dessa fragrância aqui. E eu fiquei muito satisfeita com a JA, porque trouxe um contratipo, na minha opinião, muito fiel. E eu queria fazer um agradecimento, tá? Eu peguei esse frasco aqui, ele não é meu, esse perfume não é da minha coleção, mas como eu trouxe uma resenha comparativa, eu tive que testar mais vezes durante aí vários dias, que eu já venho testando, esse perfume tá aqui em casa comigo já tem um tempo, e eu queria muito agradecer a Simone Saraiva, que me emprestou o frasco dela, que tá cheinho, diga-se de passagem, tá? Ele tá bem cheio, ela me emprestou aí, gentilmente, pra eu poder fazer todos os testes, todas as comparações. Porque eu também acho que você trazer uma resenha, né, de um perfume contratipo, onde você não tem condições de falar aí da similaridade dele, sem ter o frasco pra mostrar, realmente fica complicado, porque eu não tenho nem o Decam. O Decam eu usei ele todo de uma vez só. Realmente se tornou um perfume tão difícil de adquirir, que até os Decams dele hoje em dia tá bem caro, viu? Então tá aqui, vou borrifar na minha mão esquerda, pra vocês verem. Nossa, gente, é um perfume muito diferente, né? Eu particularmente acho que é um grande perfume, eu não sei porquê que a Casa Jean Paul Gaultier descontinuou uma fragrância como essa, é diferente realmente de tudo que a gente tem na coleção, mas a JA Essence de Lavi trouxe pra gente aí esse contratipo, que na minha opinião, vale cada centavo do que custa, por quê? Além de ter trago uma ótima similaridade, realmente ficou bem similar aí o contratipo, ficou bem fiel ao original, eles têm um preço bem acessível, tá? Esse frasco meu aqui, como eu disse pra vocês, é um eau de parfum, tá? Que é a concentração deles, de 50ml, e custa R$69,00 lá no site. Agora, questões de frete aí, já depende de cada região, de cada localidade, né? Cada um tem que verificar lá como que fica pra região de vocês. Mas também vocês têm que ficar de olho, de repente eles fazem alguma promoção, ou fazem alguma live, né? Em algum outro canal, e oferecem um bom cupom de desconto. Então não perde oportunidade. Pra você que não conhece o Flair do Mali, e quer ter uma noção de como é o cheiro, com certeza, esse aqui vai te dar uma noção aí de pelo menos uns 90% como é o perfume. E pra você que já tem o perfume, quer dar uma economizada, porque realmente, quanto a gente acha pra comprar, custa praticamente um rim. Então assim, é uma excelente opção. Então sem mais delongas, vamos falar aqui desse perfume, que pra mim é um perfumaço da casa JA Essence de Lavie. Então como eu disse pra vocês, eu já borrifei, né? Os dois, cada um no dorso de uma mão. E vou falar pra vocês. A saída dos perfumes, elas não são idênticas, tá? Aliás, o que é mais difícil realmente, numa empresa, fazer em um contratipo, é trazer essa saída extremamente similar, extremamente idêntica. Realmente, na saída, ele tem algumas diferenças, que eu vou contar pra vocês aqui quais são. E na saída das duas fragrâncias aí, nós temos a nota de Petit Grum, que é um galho da flor de laranjeira aí, é como se você quebrasse aquele galho, e sentisse aquele cheiro do galho, sabe? Um pouco mais, digamos assim, herbal, um pouco mais verde, realmente um pouco mais aromático. E é nessa parte, que eu acho que os perfumes se diferem um pouco. Então, o Petit Grum, que tá aqui, ele tem uma diferença do que tá aqui, por quê? O que tá aqui no contratipo, pra mim, no meu olfato, ele sai um pouco mais vibrante, ele sai um pouco mais alegre. Eu não sei também, né? Se é devido ao frasco que eu tenho aqui, já é um frasco de muitos anos, então, mesmo num perfume original, essas notas de saída, elas costumam aí, perder um pouco de sua potência, e é nessa hora que eu sinto essa diferença. É como se o original saísse um pouquinho mais fraco, e esse aqui saísse um pouquinho mais aberto. Então, na saída, o que eu noto de diferença, é somente isso. Mas isso é coisa que dura aí, no máximo, uns 10 minutos. Então, logo que passou aí, esses 10 minutos, nessa saída com o Petit Grum, você já vai sentir aí, o Neroli, a flor de laranjeira, né? O flor de azahar, como vem descrito aí, no perfume original, né? No Fleur du Male, Jean Paul Gaultier, mas é a flor de laranjeira, com aquele lado, um pouco mais verde, com um pouco do Neroli, mas não é aquele Neroli, assim, um pouco mais limpo, um pouco mais clean, não. Realmente, ele é bem aromático. Não é à toa, que ele é classificado, como um fougé aromático, porque realmente, ele sai bem aromático, e esse aroma dele, se perdura com bastante força, por até umas duas horas, duas horas e meia, na minha pele, se comportou assim. Gente, esse perfume, não é um perfume bobo, tá? Então, não pensa você aí, que você pode sair, né? Com esse perfume, dando 10, 20 borrifadas de uma vez, que se você fizer isso, gente, vocês vão incomodar as pessoas, tá? Porque essa saída dele, é bem explosiva, é bem gritante, não é um perfume bobo, apagado na pele, nada disso. Todas as vezes, que eu testei esse perfume aí, eu testei à noite, testei pra trabalhar, eu gosto muito, de testar o perfume, no meu trabalho, porque eu trabalho, principalmente, tem muitos homens, no meu trabalho, então, assim, eu pedi a todos, que avaliasse, e todos eles, sentiram sim, a similaridade, falaram assim, que se diferiam, um do outro, muito pouco, até porque, né? Quando eu borrifei, cheguei no trabalho, já tinha passado, essa nota de saída aí, que foi onde eu senti a diferença, então, pra eles, realmente, eles falaram, pra mim, é o mesmo perfume, e eu perguntei pra eles, qual que tá mais forte, depois aí, de umas duas horas? Com certeza, eles sentiram muito mais presente, foi o contratipo, sinceramente, gente, foi esse o feedback, que eu tive, dos rapazes, que trabalham comigo, a respeito desse contratipo aqui, então, não poderia ser da melhor forma, né? Realmente, agradou em cheio. E depois dessas duas horas, duas horas e meia, mais ou menos, projetando, né? Bem forte na minha pele, como eu disse pra vocês, não é um perfume bobo, os dois partiram aí, pras notas de base, né? Que são as notas finais do perfume. Aqui, a gente tem a nota de camomila, mais evidente, tá? Esse perfume fecha aí, com uma camomila, um manjericão, uma cumarina, mas aqui, a nota de camomila, na minha pele, ela se destacou mais, ao contrário daqui. Aqui, o que se fez mais presente, foi a nota de manjericão. Então, o que eu sinto no final da fragrância, aqui, é manjericão, camomila e cumarina. Só que, no perfume original, a camomila, ela fica um pouco mais evidente, na minha pele, eu diria também, um pouco mais natural. Aqui, o que fica mais presente, é a nota de manjericão. Eu sinto a nota de manjericão, com a cumarina, um pouco mais presente, do que no perfume original. Mas, de toda forma, gente, é um perfume assim, que se você me perguntar, qual é o grau de similaridade, Jaciara, na sua opinião, tá? Com relação ao Fleur do Male, da casa JA Essence de Lavi. Gente, na minha opinião, tem mais de 90% de similaridade. E olha que eu tenho muito contratipo, na minha coleção. Realmente, quem me acompanha aqui, já há um certo tempo, né? Desde a época que eu nem tinha canal, sabe que eu gosto muito de contratipos. E assim, esse me agradou em cheio. Me agradou tanto, né? Que eu resolvi trazer essa resenha comparativa pra vocês, com o perfume original, e até peguei o frasco emprestado. Então, se você me perguntar, realmente, se vale a pena adquirir esse frasco aqui, eu já até diria, se você já conhece o Fleur do Male, compra logo de 100ml, não compra de 50ml, não. Porque, com certeza, assim como eu, você vai querer o frasco maior depois, tá? Como nós estamos agora, em abril de 2021, né? A gente já tá aí, nessa época, mais outonal, então, não tá, assim, muito quente os dias. Eu passei pra ir trabalhar, seis borrifadas dele, pra eu poder testar, e fiquei perfumada, por mais de oito horas. É isso mesmo. Então, assim, a performance dele, na minha pele, foi idêntica, não foi maior que o original. Tanto o original, quanto ele, fixaram oito horas. Porém, eu senti esse aqui, mais presente na pele, depois dessas oito horas, do que o próprio perfume original. Como eu disse pra vocês, né, todas as pessoas que eu perguntei, depois de duas horas, que o perfume tava na minha pele, senti o contratipo, um pouco mais vivo. E assim, ele permaneceu, até depois das oito horas. Se ele fixa mais que isso, pessoal, não sei dizer, porque depois disso, eu acabei tomando banho, né, e aí eu tive que tirar o perfume, mas assim, pelo menos oito horas de fixação, na minha pele, com umas duas horas, a duas horas e meia, de projeção, bem alta. Ele não é bobo, ele realmente, aparece bastante. Então, essa foi a minha resenha comparativa, pra vocês, tá? Do perfume Fleur du Male, da casa JA Essence de Lavie. Eu vou deixar aí no box de informação, o site da empresa. Depois, se vocês tiverem curiosidade, vai lá, verifica, aguarda, vê se eles vão ter algum cupom de desconto. Segue eles também no Instagram, né, porque essas casas costumam fazer isso, dar algum cupom de desconto, às vezes, que vale um dia só, pelo Instagram, tá? Então, sigam eles também no Instagram. Eu vou deixar o Instagram deles aí embaixo, também, linkado, assim como o site. E, sinceramente, gente, eu gostei demais, resolvi trazer essa resenha comparativa pra vocês, porque, realmente, vale super a pena. Um perfume de 2007, que foi descontinuado, tá caríssimo agora, e a gente ter, assim, uma opção dessa, sinceramente, tem que trazer pra vocês no canal, né? A coisa não anda muito boa financeiramente aí no nosso país, a gente tá passando por um momento bem difícil. Então, você ter um contratipo, né, pessoal, com essa qualidade, com essa performance, com esse grau de similaridade que eu falei pra vocês aí, pra poder ou economizar pra você que já tem o original, ou pra você que quer conhecer esse perfume, né? E, infelizmente, ele tá muito caro, a gente sabe como as coisas realmente estão bem difíceis, pode se jogar aqui na casa J.E. Essence de Lavique, e eles fizeram com maestria o contratipo do Fleur do Male. Eu espero muito que vocês tenham gostado da resenha, eu fiquei muito satisfeita com a fragrância, e se você gostou, já conhece, né, essa casa, talvez não conheça esse perfume, mas conhece algum outro, né? Como eu disse pra vocês, o Sauvage, tá até ali, né, o contratipo do Sauvage que eu comprei deles, vocês sabem que o Sauvage é o perfume da minha vida, mais pra frente eu vou falar desse perfume também. Então, se você conhece já alguma das fragrâncias deles, eles têm muitas coisas diferentes lá no portfólio. Comenta aí embaixo pra mim, se você já conhece o Fleur do Male, ou se conhece alguma outra fragrância aí da casa J.A., comenta bastante aí, que eu vou adorar saber. Um grande beijo pra vocês, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!